Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. São Paulo vence Everton em casa com reservas e mantém 100% na Sul-Americana. Novamente utilizando reservas, o São Paulo alcançou mais uma vitória na Copa Sul-Americana. Na noite de hoje, 14, o Tricolor bateu Everton X por 2 a 0, com gol de Arboleda e Tales Costa. O resultado confirmou a liderança são paulina do Grupo D, com 6 pontos. Foi um jogo morno no Morumbi. A falta de entrosamento da equipe alternativa deu o tom do ritmo da partida. O Tricolor apresentou dificuldades diante do rival bem fechado, mas levou perigo nas bolas aéreas, foi desta forma que chegou aos gols. O São Paulo entra novamente em campo no domingo, 17, diante do Flamengo, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. A equipe jogará novamente pela Sul-Americana apenas no dia 28, quando visitará o Jorge Wilserman Ball. Quem foi bem? Arboleda sem grande preocupação defensiva. Uma vez que o Everton pouco atacava, Arboleda se destacou ofensivamente. O zagueiro equatoriano foi responsável pelas duas cabeceadas perigosas no primeiro tempo. Uma delas serviu para fazer o gol da vitória São Paulina. Quem foi mal? Jonas Toró em seu primeiro jogo como titular na temporada. Jonas Toró pouco conseguiu se sobressair diante do adversário recuado. O atacante tentou poucas jogadas de velocidade e praticamente não criou jogadas para os companheiros de ataque. Por vezes, a transmissão da partida mostrou Rogério Senne tentando corrigir o posicionamento de Toró. São Paulo cria pouco contra adversário fechado. São Paulo ficou com a bola durante boa parte do tempo. Mas com a proposta do Everton de se fechar no Morumbi, a equipe de Rogério Senne mostrou dificuldades para furar a retranca, algo que acontecia frequentemente nas primeiras rodadas do Paulistão. A falta de entrosamento do time, quase todo reserva, e a pouca mobilidade pelos lados fazia com que o Everton conseguisse neutralizar as jogadas São Paulinas pelo chão. A solução foi a bola aérea, que se mostrou eficaz com Arboleda e Tales Costa, autores dos dois gols da partida. Afora isso, no entanto, pouca produção ofensiva. O goleiro Fernando de Pou não precisou fazer nenhuma grande defesa. Defensivo, Everton pouco incomodou a equipe chilena foi ao Morumbi com a proposta defensiva bem definida. O esquema contou com três zagueiros e também três volantes, povoando bastante o meio campo e oferecendo dificuldades à criação de jogadas do São Paulo. Nas poucas vezes que foi ao ataque, finalizou de média distância ou contou com a insegurança de Volpi para levar perigo. Sem goleiro reserva um imprevisto fez com que o São Paulo não contasse com um goleiro como opções no banco de reservas. Escalado inicialmente como titular, Jandrei teve uma indisposição estomacal e foi cortado no vestiário. Thiago Volpi foi escalado como titular. Pelo regulamento do torneio, a lista de relacionados precisa ser enviada 90 minutos antes do jogo e não pode sofrer alterações depois desse período. Por causa disso, não deu para o São Paulo incluir Thiago Couto entre os jogadores que ficariam no banco de reservas. São Paulo tenta três vezes e fura a retranca. O São Paulo teve dificuldades de passar pela retranca criada pelo Everton. Com o sistema de três zagueiros, o time chileno apertou a marcação e deu pouco espaço para jogadas individuais. Os donos da casa conseguiram incomodar apenas nas faltas laterais, concedidas algumas vezes pelo faltoso visitante. Na primeira, Reinaldo cruzou da esquerda e Arboleda cabeceou para fora. Minutos depois, um novo lançamento passou por todo mundo dentro da área e saiu em tiro de meta. Mas, aos 30 minutos da primeira etapa, a história mudou. Reinaldo cruzou mais uma vez. A zaga do Everton não conseguiu afastar e Arboleda mandou para o fundo das redes. Foi o segundo gol do zagueiro equatoriano na Copa Sul-Americana, que ele já havia marcado contra o Ayacucho, na estreia. A bola na rede veio em um dia especial para o zagueiro equatoriano, que completou 200 jogos com a camisa do São Paulo. Brasileiro D do indicador apontando para a direita o outro triunfo de Arroba Sao Paulo Repasá-la as melhores aciones de um encontro disputado em Iomorumbi. Bola de futebol, anti-arroba Everton Sade. Eu conjunto brasileiro consegui o seu segundo triunfo, por eu grupo D de la Comebol hashtag sudamericana. Hashtag lagranconquistapictor.twitter.com5car6ur.comebolsudamericana.arroba sudamericana. April 15. 2022 Tricolor controla o jogo, mas Everton assusta com a vantagem no placar. Os donos da casa se acomodaram um pouco na partida. Além disso, a equipe teve dificuldades na criação de jogadas no ataque. O Everton assustou em duas oportunidades. Na primeira, finalização de Cuevas obrigou Volpi a fazer boa defesa e jogar para escanteio. Pouco depois, o goleiro São Paulino falhou ao tentar proteger uma bola que ia se perder na linha de fundo. Diorio desarmou o goleiro, e bateu rasteiro na direção do gol, e só empatou porque Arboleda estava na linha da meta e evitou o pior. No mesmo ritmo o início do segundo tempo foi parecido com o primeiro. O Everton seguia fechado, e apostando nos lançamentos longos para oferecer algum perigo ao São Paulo, apostando na individualidade do atacante Diorio. Já o Tricolor paulista seguiu com a criação de jogadas desacertada. A entrada de Patrick Rigoni pouco mudou o panorama geral. Que foi a lentidão no campo de ataque no setor ofensivo sem criatividade. Tricolor melhora com mudanças. O desenvolver da segunda etapa foi bem morno. O São Paulo fez alterações e colocou peças como Caleri. E mesmo que tenha tido dificuldades contra a retranca chilena, se apresentou um pouco melhor. Patrick cresceu na partida, Arboleda seguiu bem e Gabriel Sara também qualificou o passe São Paulino. São Paulo fecha placar novamente na bola parada. A necessidade de buscar o empate fez com que o Everton saísse para o jogo no Morumbi. Ainda assim, a marcação chilena impediu que jogadas por baixo fossem construídas pelo São Paulo, que seguiu apostando na bola parada em direção à área. Foi dessa maneira que o time de Rogério Senna chegou ao segundo gol. Aos 41 minutos do segundo tempo, Rigoni cobrou escanteio, Arboleda desviou e Patrick furou na tentativa de finalização. A bola sobrou para Tales Costa, que marcou seu primeiro gol como profissional. Bom público à vitória do São Paulo foi vista por 30.307 torcedores no Morumbi. A renda da partida foi de 878.265 reais. Ficha técnica. São Paulo 2x0 Everton de motivo. Copa Sul-Americana, segunda rodada do grupo de data e horário. 14 de abril de 2022, quinta, às 19h15, de Brasília, local. Estádio do Morumbi, em São Paulo, SP, árbitro. Pablo Echavarria, Argentina, assistentes. Ezequiel Brailoski, Argentina, e Sebastián Raineri, Argentina, quarto árbitro. Patrício Lostal, Argentina. Cartões Amarelos, Arboleda, Igor Gomes, Tales Costa, SPFC. Barroso e Oiarzum, Ive, Gols. Arboleda, 31, com T. Tales Costa, 42, 2T. São Paulo, Volpi, Igor. Vinícius Miranda, Arboleda, Reinaldo, Caleri. Tales Costa, Luan, Gabriel Sara, Igor Gomes, Toró, Patrick. Juan, Rigoni, Luciano, Rodrigo Nestor. Técnico. Rogério Senne Everton, de Pou. Campos, Medina, Barroso, Oiarzum, e Bacachi. Adrian Sanches, de Rios Madrid. Matias Campos, Echeverria. Coevas, Di Iorio. Técnico. Francisco Meneghini.